E estamos de volta pra mais um vídeo, meus queridos e minhas queridas, e hoje para todos os amantes desses peixes com pernas, também conhecido como tritões. Olha, eu vi algumas pessoas, mentira, vi uma pessoa reclamando aí, né, que não estava muito feliz com os tritões de Iksalã. Não é o tipo de criatura favorita, eu falei no último vídeo, né, inclusive você que está chegando agora, meu querido e minha querida, já tem vídeo de análise do deck de piratas e do deck de vampiros. E eu falei ontem no deck de vampiros que vampiro não é o meu tipo de criatura favorita, mas eu tenho um apreço muito grande, né. E na verdade sim, eu parei pra pensar, e as quatro principais criaturas de Iksalã, os quatro principais tipos de criaturas de Iksalã, piratas, vampiros, tritões e dinossauros, são quatro tipos de criaturas que não são minhas favoritas, mas são criaturas que eu gosto muito e tranquilamente teria decks temáticos de commander dessas criaturas. Até porque eu adoro esse tipo de deck, né, eu tenho muitos decks aqui em casa de tipos de criaturas, então eu estou bem feliz porque assim, são quatro decks que eu com certeza teria na minha coleção. A análise dos dois primeiros decks foi bem positiva, se você ainda não assistiu, dá uma assistida lá depois desse vídeo aqui, vê lá também, né, dá essa moral aí pro canal. Mas eu vou analisar agora do ponto de vista de uma pessoa que não é apaixonada pela tribo, mas que gosta muito, beleza. Eu tava esperando um deck de tritões muito parecido com o que rolou lá em Senhor dos Anéis, não vou mentir pra vocês. Eu achei lá em Senhor dos Anéis que ia ser um deck temático de elfos, e apesar de ter muitos elfos, o tema ele meio que foi escorregando em vários outros sub-temas e apesar de eu ter achado o deck bom, forte, o deck da... esqueci o nome dela agora, mas o deck da Galadriel, mas o tema em si eu acho que não me pegou muito, sabe? E eu fiquei com esse medo aqui no deck de tritões, principalmente vendo as duas principais criaturas aí como comandante. A gente tem um tritão e a gente tem uma salamandra. E aí eu já pensei, hum, a Wizzed vai trazer aquela salada de frutas de animais marinhos. O tema é animais marinhos, tritões e salamandras e serpentes e polvo. Mas eu acho que não é muito bem aqui não, tá? Vamos lá, começando, tá? Hackball of the Surging Soul, custo 4, 3, 3. No começo do combate, no seu turno, cada tritão que você controla, explora. Ou seja, pra cada tritão você revela o topo, se for terreno você pode botar na mão, e se for não terreno você pode colocar no cemitério, não é isso? É isso. Pode deixar no topo e botar o marcador mais um, mais um na criatura, ou colocar aquela carta no cemitério. É uma mecânica específica de Xelan e uma mecânica bem boa, tá? Pra falar a verdade. Toda vez que ele atacar, você pode colocar um card de terreno da sua mão no campo de batalha. Se você não fizer isso, você compra uma carta. Tá, é bem, cara, é bem ok, tá? Assim, bem ok eu acho que é um pouco de exagero. Ele é bem bom, na verdade. Eu gosto, né? Não acho que é o melhor comandante de tritões. Inclusive, eu acho que no deck tem um cara que é melhor do que ele. Mas é um cara das antigas. Mas eu acho que é uma ótima carta, beleza? E o comandante alternativo é o Jolatoiak. Ou Xolatoiak. Ou Zolatoiak. Enfim. The Smiling Food. Não, Flood, caralho. Eu já falo, caraca, a comida é sorridente, tá ligado? O bicho é uma comida e ele tá rindo. Não. Smiling Flood, né? Flood de... De... Caraca. De enchente, né? Enfim. Custo 666. Toda vez que ele entra em campo de batalha ou ataca, você coloca o marcador de flood, né? De enchente, se eu não me engano, no terreno-alvo. Aquele terreno vira uma ilha em edição aos outros tipos. E no começo é só endstep e desvira cada permanente que você controla com o marcador. Cara, essa carta é bem legal, tá? Essa carta é bem legal. Porque eu tô com um cílio que entrou no meu olho e agora eu vou ficar coçando o olho durante essa gravação. Mas, enfim. Vamos seguir, né? Porque aqui não vai ter edição, não. Esse negócio de edição é pra esses canais aí fazer um nerdice, um motivo, cabrito montês. Esses canais que tem dinheiro aí, que tão nadando no dinheiro, ele pode pagar a editor. Aqui não, né? Aqui eu não tenho nem dinheiro, nem tempo. Então, é isso, né? Um beijo pros meus amigos aí, produtores de conteúdo. É... Esse cara, apesar de não ser um tritão, é uma carta muito boa, tá? Eu não colocaria ele como meu comandante nesse deck por questões temáticas, mas, cara, você desvirar as permanentes com o marcador e a gente vai explorar. Então, a gente vai botar bastante marcador mais um, mais um. Não é só marcador de flood. E tem os famigerados tritões com travessia de ilha. Então, transformar os terrenos oponentes em ilha também é muito bom. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse deck. Ó, a gente tá começando aí. Biomântico, biomantibêntico, ou biomântico, se você quiser falar de uma vez só, custou um barra um adaptar dois. Paga um, bota o marcador mais um, mais um. Toda vez que um ou mais marcadores foram colocados nele, compra uma carta, depois descarta uma carta. Ok. Alferes, custo dois, é... um barra um, travessia de ilha. Os tritões e magos que você conjura, custam um a menos. Muito bom. Comandante do Amundi Coral, custo dois, dois barra dois, subir de nível um. Você tem que pagar um pra ele ir subindo de nível. No segundo nível, ele ganha voar, três, três. E no terceiro nível, voar, quatro, quatro. E outras criaturas do tipo, na verdade, do quarto nível, né? Outras criaturas do tipo, critão que você controla, recebe mais um, mais um. É um tipo de carta que eu, particularmente, não gosto muito, tá? Diferente dos outros decks que a gente analisou, eu... eu tive muita dificuldade de encontrar, tipo assim, ah, essa carta aí eu não gosto dela, é facilmente substituível e tal. Os outros, eu acho que tinham poucas cartas. Aqui, na terceira carta, eu já encontro uma que eu acho que é facilmente substituível. Elite de Raiz Profunda, toda vez que outro tritão entrar em campo de batalha, coloca o marcador mais um, mais um, tritão alvo, ok. Mímico Metálico, isso me surpreendeu, tá, galera? Custo 2, 2, 1, conforme ele entra em campo de batalha, você escolhe o tipo de criatura. E aí ele é do tipo escolhido, além dos seus outros tipos. E cada criatura do tipo escolhido entra no campo de batalha com o marcador mais um, mais um. Essa carta é uma carta incrível, muito boa para decks de criaturas que tem o mesmo tipo. Deck de tritões, piratas, blá, blá, blá. Só que é uma carta que eu normalmente não sugiro as pessoas irem atrás dela, cara. Eu acho que essa carta, e aí, aí é minha opinião, tá, galera? Eu acho que essa carta não vale 28 reais para Commander, casual. É uma carta boa? Eu acho uma carta muito boa. É uma carta que eu, apesar de ter vários decks de Commander, não tenho ela na minha pool, tá? Eu já tive essa carta na minha pool há um tempo atrás, eu acho que ela era bem mais cara, acho que ela era quase 50 reais, na verdade, se eu não estou enganado, mas há muito tempo eu já troquei. O custo-benefício dessa carta não é boa. Se eu tenho uma carta dessa aqui que custa, pô, 30, 40, 50 reais, ao invés de eu botar no meu Commander, eu troco por outras cartas, ou, né, sei lá, quero uma carta mais cara, pego ela como parte do valor para trocar, para bater. Enfim, resumindo, muito bom reprint, espero que tenham mais reprint de Mímico, inclusive eu acho que poderia ter saído um Mímico Metallico em cada deck, talvez se fosse um exagero, porque esse deck aqui ele joga através, em volta da mecânica de marcador, obviamente, né, os outros não, mas eu não acho que seja ruim, os outros, né, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, se não nos outros decks, pelo menos em mais decks que jogam em volta da mecânica de marcadores, por favor, reprintem mais Mímicos. Temos a Mergulhadora Celeste, muito boa, né, custo 2, 2, 1, reforça X, não pode ser zero, e aí quando ela entra, você rouba um artefato de custo X ou menos, é, né, é isso. Mergulhadora Celeste, né, custo 2, o barra 1, voar, quando ela entra em campo de batalha, se coloca o marcado mais ou mais um, na Kretrova que você controla, paga o 5 e prolifera o bom também. Mestre do Tridente Perolado, né, é o Lorde, o primeiro grande Lorde de Merfolk, se eu não me engano, custo 2, 2, 2, os outros tritões que você controla, ganham mais ou mais um, e Travessia de Ilha, olha aí, tendo boa sinergia lá com a Salamandra, né, Ni, Ni Canzil, carta nova da coleção, é, de as Cavernas Perdidas de Ixalan, custo 2, 2, 3, toda vez que uma criatura que você controla, explora um card de terreno, você pode colocar um card de terreno na sua mão, no campo de batalha virado, toda vez que uma criatura que você controla, explora um card de não terreno, coloca o marcado mais ou mais um nele, muito boa a carta, tá, seguidora de que hora, né, é, vira, desvira uma permanente alvo, boa também, é, Tritã das Nevas, cada outro, cada outro tritão ganha mais ou mais um, boa, Lorde de Tritões, é, Andarilho dos Reinos, maravilhosa, custo 3, 2, 3, é, ele é todo tipo de criatura, então ela é um tritão também, ele entra em que a primeira batalha, você escolhe o tipo de criatura, e você pode olhar o topo do Grimorio a qualquer hora, e você pode conjurar, mágicas do tipo de criatura escolhido do topo do seu Grimorio, muito bom, Imperador Mihail, segundo, custo 3, 3, 3, você pode olhar o topo do Grimorio a qualquer movimento, e você pode conjurar mágicas de tritão do topo do seu Grimorio, toda vez que você conjurar mágicas de tritão, você pode pagar um, se fizer, cria uma ficha, é, a gente tava com umas cartas aqui no começo, é, bem, bem, sem, sem muito sabor, né, e agora a gente começa a ver umas cartas com mais sabor, com mais, é, é, com mais corpo, com mais, pô, dando um pouco mais poder ao deck, Copala, custo 3, 2, 2, as máscicas que seus oponentes conjuram com tritão como alvo, custa 2 a mais, e as habilidades que seus oponentes ativam com tritão como alvo, custam 2 a mais, Kumena, esse é o cara aqui que eu falei, que eu acho que é um ótimo comandante para deck de tritões, tá, custo 3, 2, 4, vire um outro tritão desvirado que você controla, e ele não pode ser bloqueado nesse turno, o Kumena, vira 3 tritões, 3 tritões, é triste, né, vira 3 tritões desvirados, compra uma carta, e vira 5 tritões desvirados, e coloca o marcador mais ou mais um em cada tritão, eu acho, que assim, eu colocaria o Kumena como comandante, cara, 99% das vezes, sabe, é, pego aqueles outros dois meninos lá, a Salamandra já é bem deck, né, pegaria o outro menino, colocaria bem deck, e usaria o Kumena como comandante, porque esse cara é muito, muito bom, mergulhadora das cavernas aí, eu achei que fosse a primeira carta, mas não, ela é da coleção, mas não, é uma carta exclusiva do Kumander, custo 3, 2, 4, toda vez que uma criatura que você controla, explora, ela ganha mais ou mais zero, e não pode ser bloqueada, interessante, regerei Cineridio, esse aqui das antigas também, custo 3, 2 barra 2, é, outros merfolks ganham mais ou mais um, e toda vez que você conjura um merfolk, você pode virar ou desvirar, a permanente alvo, muito bom, sabe, o da evolução, toda vez que entrar um terreno no campo de batalha, é, você prolifera, aqui eu já não gosto muito, eu entendo, a questão do proliferar, muito boa pra esse deck, porque você vai estar botando um marcador, mas cara, você meter um elfo druida num deck de tritões, eu, e, eu sou o cara que eu vou muito mais pelo flavor, do que assim, pela jogabilidade, então assim, eu acho que tem outras coisas que podem entrar nesse deck, que não quebram o flavor, eu acho que o sábio da evolução, quebra o flavor, eu tiraria isso do meu deck, é isso, ah, ela é boa, é boa, mas, eu não gosto do flavor, dessa carta, nesse deck, sábio das fábulas, custo 3, 2, 2, cada outra carta do tipo mago, que você controla, entra com o marcador, ué, do tipo mago, entra mais ou mais um, e paga dois, marcando mais ou mais um, de uma criatura, compra uma carta, ok, tá, ok, deve ter outros magos aqui também, né, é, enfim, é, Selk, né, Tritão Ladino, custo 3, o barral, o Travessadilha, toda vez que causa dano de combate ao jogador, você pode comprar aquela quantidade de cartas, boa, Singer of Swift Rivers, esse é novo, hein, esse é do deck de Commander, custo 3, 3, 2, 2, Flash, você pode conjurar ele a qualquer momento, que você pudesse conjurar a Mastantânia, é, quando ele entra no campo de batalha, você coloca o marcador de escudo, em outra criatura que você controla, você pode conjurar, Merfolks, né, Tritões, como se pudesse, como se eles estivessem em Flash, esse cara é muito bom, protege um outro Tritão seu, pode proteger o seu comandante, de uma remoção, de uma destruição, e ainda dá Flash, pros outros decks, pros outros Tritões, muito boa, muito boa, S, 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 ela tem Destrutível, enquanto você encontrar pelo menos dois outros Tritões, toda vez que ela ataca, você compra uma carta, e outros Merfolks que você controla, tem Ward 1, muito boa também, também, Taça, não é Tritão, mas, cara, é a Taça, é a deusa do mar, entendeu? Não é Dixalan, mas, né, enfim, custo 3, 5, 5, Destrutível, ela não é uma criatura enquanto sua devoção for menor do que 5, devoção é a quantidade de custo ali da cor que ela pede, né, então você tem que ter 5 ou mais custos azuis nas permanentes que você controla, no início da manutenção, Vidência 1, muito bom, e paga 2, a criatura alvo não pode ser bloqueada, ótima carta pra esse deck. Topography Tracker, custo 3, 2, 2, quando ele entra em campo de batalha, você cria um marcador de, um, uma ficha de mapa. Se uma criatura que você controla fosse explorar, ao invés disso, ela explora e explora de novo. Cara, não seria melhor falar que as criaturas que você controla exploram uma vez adicional, mas tudo bem, é isso, enfim, é isso. Bacana, bacana, acho que é uma carta boa pra esse deck especificamente, eu acho que, ah, não, Tiago, eu tenho um deck já de, 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 de tritões aqui, e, mano, não acho que é uma carta boa pra deck de tritões, é uma carta boa pra deck de explorar, é isso. É, tritão soberano, né, custo 3, 2, 2, dá mais um, mais um pros outros tritões, vira, o tritão que você controla não pode ser bloqueado, tritão alvo não pode ser bloqueado, boa. vorel se apacásco, custo 3, 1 barra 4, mano tritão, paga 2, vira, dobra o número de cada tipo de marcador no artefato, criatura ou terreno alvo, ok. arauto dos renegados, né, custo 4, 2, 3, as criaturas que você controla com o marcador, mais um, mais um, não pode ser bloqueadas, ótimo. Deep Root Historian, custo 4, 3, 3, merfolks e druidas no seu cemitério tem retrace, você pode conjurar cartas com retrace do seu cemitério, descartando o terreno e pagando os seus outros custos, legal, bom, oráculo do fundo do mar, toda vez que um tritão que você controla causando de combate ao jogador, você compra uma carta, muito bom, salta ondas, custo 4, 2, 2, toda vez que ele se tornar virado, você pode pagar o 2, se fizer isso, e devolva o permanente alvo para a mão do seu dono, maneiro também. Tributary Instructor, mais uma carta nova, custo 4, 4, 4, mentor, toda vez que ela ataca, ela coloca mais um, mais um, numa criatura alvo atacante com poder menor, toda vez que uma criatura que você controla com o marcador mais um, mais um morrer, você compra uma carta, ok. Zegana, oradora dos utopianos, custo 4, 4, 4, quando ela entra em campo de batalha, você controla outra criatura com o marcador mais um, mais um, você compra uma carta, e aí você paga 6, bota 4 marcadores mais um, mais um nela, né, se ela não tiver marcador, e cada criatura que você controla com o marcador mais um, tem atropelar, boa. Mistedance é mais uma carta nova, custo 5, ué, aqui ela custa 5, e aqui custa 6, what the fuck, mas deve ter sido bug, 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 custo 5, 3, 3 voar, outros mer... nossa, essa é uma máquina, outros tritões ganham mais um, mais zero, e voar, e ela tem um encore 7, você pode exilar ela do cemitério, pra cada oponente você cria uma cópia, é, atacando, e que ataca esse turno se for apto, elas ganham ímpeto, e sacrificam no final da próxima end step. Cara, muito boa, tá? Temos aí, Tatiova, ótima, tritão durida, custa 5, 3, 3, quando você tem um terreno no campo de batalha, a gente compra uma carta e ganha de vida, ela é ótima, oradora principal, Zegana, né, temos 2 Zeganas aí no deck, custo 6, 1 barra 1, ela entra no marcador, no campo de batalha com X marcadores, mais um, mais um, onde X é o maior poder entre as criaturas que você controla, quando ela entra no campo de batalha, compra cartas igual ao seu poder, muito boa, Zolalhoia, que a gente já falou, né, dessa cobrinha bonitinha, e Tichana, custo 7, poder e resistência dela é igual ao número de cartas na sua mão, não há limite para o número de cartas na sua mão, e quando ela entra no campo de batalha, você compra uma carta pra cada, criatura que você controla, muito boa, mais um deck, né, baseado em criaturas, cara, 37, acho que é o deck que tem mais criaturas até agora, 37 criaturas, é muita criatura, ah, Thiago, todas as criaturas desse deck são muito boas, assim, não, é, eu acho que tem bastante carta aqui que dá sim pra melhorar, dá pra tirar, eu acho que da base dos 3 decks que eu vi até agora, essa base de criaturas que eu acho que dá pra melhorar mais, é a que mais dá pra melhorar, porém, ela já vem uma base muito boa, tá, principalmente aqui, falando de um deck que ele é azul e verde, né, então, cara, é um deck que a gente tem acesso a controle, a ramp, a proteção, e aí, eu acho que esse número de mágicas aqui, né, pô, mágicas, encantamento, até fato tem bem pouquinho, né, ah, então, assim, acho que dá pra, pra se pensar melhor, e uma coisa que eu acho que eu provavelmente faria, é trocar o comandante, né, o Hackball é muito bom, mas eu acho que ele não consegue ser melhor do que o Kumena, ainda, aí tem as mágicas, né, cara, destrói a criatura alvo, muito bom, ah, by Gunny Marvels, custo 2, quando você conjura essa mágica, se tem 8 ou mais permanentes no seu cemitério, você copia ela 2 vezes, e aí pode escolher novos alvos, devolve a permanente do seu cemitério pra sua mão, e exila ela, hum, tá, você faz ela 3, se você tiver 8 ou mais permanentes, você resolve essa mágica 3 vezes, ok, paga 2, devolve 3 permanentes do cemitério pra sua mão, sua mão, tá, ok, espiral de crescimento, ok, explorar, ok, olha aí as cartas, né, de ramp, maldição do suíno, não é a melhor carta, é uma carta boa, né, né, mas não é a melhor carta, assim, é, é, de controle, mas é uma carta boa, custo x, é, duas azuis, exila x criaturas alvo, e pra cada criatura exala dessa forma, seu controlador cria um javali 2,2, hum, ripples of potential, custo 2, é uma instantânea, você prolifera, e aí escolhe qualquer número de permanentes que você controla, que tem um marcador, é, tá, que tem um, o, que teve um marcador entrando nela dessa forma, e aquelas, é, permanentes dão phase out, cara, muito bom, você prolifera, e protege, suas criaturas, muito boa essa carta, muito boa, alcance do Kodama pra rampar, chamado inspirador, pra proteger as criaturas, compra uma carta pra cada criatura que você controla com marcador mais um, mais um, e elas ganham indestrutível, muito boa, comando Quandrix, devolve a criatura Plane Zog para a mão do seu dono, anula a mágica de artefato ou encantamento, coloca dois marcadores mais um, mais um na criatura alvo, ou o jogador alvo embaralha, até três cards do seu cemitério, no seu Grimório, ok, essa carta, não é uma carta que eu vejo muito, não é uma carta que eu particularmente iria atrás de jogar com ela, talvez mudaria, botaria, sei lá, qualquer outra carta, um counter no lugar, mas não, não vejo ela, tipo, não reclamo dela não, fera interior, mais uma remoção, forma do corvo, exila criatura alvo, artefato alvo, seu controlador cria uma ficha de criatura azul, item profetizar 1, eu não gosto muito, é uma, é um feitiço, tá, é, isso aqui sim é uma carta ruim, desculpa, assim, eu acho que essa carta é uma carta ruim, esse deck não joga absolutamente com nenhuma sinergia com cartas vindo do exílio, ele poderia simplesmente ter colocado um reality shift no lugar dessa carta, custo 2, exila a criatura alvo e coloca, é, e coloca um, é, caraca, meu Deus, coloca a carta do topo na mesa e ela vira um metamorfo 2 barra 2, não é um metamorfo, eu falei tudo errado, tipo, é isso, mas vocês estão ligados no que eu tô falando, reality shift é uma instantânea de custo 1 a menos, custa 2 só, e que exila uma criatura que é muito melhor do que isso, eterificar, é maravilhosa, devolve todas as criaturas atacantes pra mão do seu dono, adoro, ah, intrusão ruinosa, custo 4, exila o artefato ou encantamento alvo, coloca x marcadores mais uma, mais uma criatura alvo que você controla sendo x o valor de mana, essa aqui é ótima, tá, muito bom, tem um rate de artefato ou equipamento, artefato ou encantamento, como mais que instantânea, e que coloca marcadores, aí sim, essa carta eu gosto, diferente da forma do curvo, que eu acho que não tem nada a ver, essa carta eu gosto, tá, wave goodbye, né, carta nova, devolve cada criatura sem o marcador mais um mais um, pra mão do seu dono, cara, maneiro, devolve cada criatura sem o marcador, não acho que essa carta seja fantástica, tá, honestamente, eu preferia, não sei, preferia qualquer outra coisa, não sei, qualquer outra coisa também é exagero, mas acho que tem coisas melhores do que essa carta, e ainda mais porque, no commander não é muito incomum, que tenha mais de um deck na mesa, que jogue com o marcador mais um mais um, tá, e por último aí gravar memória, bem legal, coloca mais que é o permanente alvo, não de terreno, no grimório do seu dono, na segunda posição, né, é bom até pra você congelar, é, anular, entre aspas, mas a gente não pode ser anulado, porque isso não é um counter, e depois no 6, cada jogador, quando estiver no cemitério, né, só pode congelar do cemitério, cada jogador coloca, embaralha a própria mão, e cemitério no grimório, e compra 7 cartas, legal, e aí, bem econômico, com artefatos, né, tem anel solar, bota de pele ligeiro, cinete arcano, cinete simic, agora ficou, ficou devendo o talismã, aqui ficou devendo, tá, aqui ficou devendo muito, o talismã verde azul, tá, não tem motivo, não vejo motivo pra não se colocar o talismã verde azul aqui, mas enfim, é isso, e aí os encantamentos, escamas endurecidas, muito bom nesse deck, se um ou mais marcadores fosse colocado, uma criatura se controla, ao invés disso, coloca, é, o número de marcadores a mais, ascensão, paga 3, coloca o marcador mais ou mais 1 na criatura alfa que você controla, toda vez que um ou mais marcadores mais ou mais 1 forem colocados em uma criatura que você controla, coloca aquela quantidade em ascensão do simic, e no início da manutenção, se tiver 20 ou mais marcadores, você vence o jogo ponto final, aí temos águas de raiz profunda, custo 3, toda vez que você conjura uma mágica de tritão, você cria uma ficha de tritão com resistência a magia, muito bom, branching evolution, tá aqui, ó, ó, eu tava me perguntando qual que era o grande reprint desse deck, todos os decks estão vindo com um reprint muito bom, e o reprint desse deck é branching evolution, se eu não me engano, essa carta, eu acho que ela veio, tá, eu acho que ela veio recentemente como Encanting Tales de Eldraine, porque Eldraine veio, acho que 3 ou 4 cartas de encantamento verde que bota marcador mais ou mais 1, eu não tenho certeza, porque essa carta eu acho que tava bem mais cara do que isso, e aí tá começando a cair, veio na Encanting Tales, eu tenho quase certeza, e vindo nesse deck agora, acho que dá uma ajudada boa nesses 84 reais pra diminuir, mas basicamente, se um ou mais marcadores fosse colocados numa criatura que você controla, você coloca o dobro daqueles marcadores ao invés disso, muito bom, Descoberta da Stirp, maravilhosa, conforme ela entra em campo de batalha, escolhe um tipo de criatura, toda vez que uma criatura que você controla o tipo escolhido, entrar em campo de batalha ou atacar, você compra uma carta, e por último, Reflexo de Litijara custa 5, conforme ele entra em campo de batalha, você escolhe o tipo de criatura, e toda vez que você custa uma mágica do tipo escolhido, copia, muito bom cara, mais um deck muito bom, acho que, esse aqui, dos 3 que a gente viu até agora, esse, Vampiros e Piratas, eu acho que é o deck que você mais pode, brincar, de desenvolver, ele vem com uma proposta bem clara, isso eu gosto muito, porque, diferente do que eu vi, nos últimos decks, que a Wizards trouxe pra gente, de coleção básica, onde você tem 35 estratégias diferentes num deck só, esse deck ele tá bem focadinho, e você tem, na verdade todos os decks, esse, o de Tritões, o de Vampiros, e o de Piratas, que eu vi, estão bem focadinhos, ele tem, é, um lado é a pancadaria, das criaturas né, e do outro lado, é alguma outra mecânica, aqui não é diferente, aqui ele tem a pancadaria, ele vai ter, marcador mais um mais um, ele vai ter embloqueável, ele vai querer bater, mas tem o outro lado, vai comprar carta, vai proteger, vai explorar, etc, e aí, é onde eu acho que tem um espaço de criatividade, eu acho que dá pra gente repensar, essa quantidade de criaturas, de repente, é, você pensar, é, pô, meu deck ele é explosivo? Não, então de repente eu vou fazer um early game, né, um começo de jogo, eu vou jogar pra rampar, e aí um mid game eu vou jogar pra bater, né, e num late game eu jogo pra finalizar o jogo com algumas cartas de controle de jogo, pode ser assim, ou não, pô, eu acho que esse deck tá pouco explosivo, eu quero ele mais explosivo, então você pode ter o Kumena como custo 3 já entrando cedo no jogo, você pode trazer mais tritões de custo 1 ou 2, e aí tentar fazer uma coisa mais explosiva de early game, pra já desde o começo do jogo já botar pressão, entendeu? Ou não, você falar, ah, eu acho que eu vou diminuir bastante as criaturas, de 37 eu acho que eu posso ficar com 30, e aí vou trazer pra esse deck 7 cartas que vão controlar o jogo, afinal de contas estamos jogando de azul e verde, temos possibilidades de controle aí muito boas, tá? De destaque temos aqui ó, Refúgio do Alquimista, essa carta é muito boa, vira adicionar uma mana incolor, ou paga uma verde e uma azul, você pode conjurar mágicas com lampejo, tá? É isso, mágicas, você pode jogar cartas que não sejam terrenos, né, com lampejo, aí temos aí o liame da Julia, da Lumi Novinha, bastião de carne comum nesse deck de marcador, né, pra proliferar, nada de muito assim absurdo, mas também é uma base bem ok, temos aí, né, 20 terrenos básicos apenas, então cara, muito bom, ponte do Musgomosto, legal também, passagem de ladinho, pra decks, né, esses decks assim com, querendo bater, passagem do ladinho é muito boa, cara, mais um ótimo deck, tá? Eu, eu, como eu falei no começo do vídeo, eu achei que ele seria um deck que ia se perder na construção, e não, é um deck bem focado, é um deck bem objetivo, sabe o que quer fazer, cara, só tem, tipo assim, tirando aquele elfo da evolução que eu acho, nada a ver, só tem, eu acho que o, o Zolatiak, que não é tritão, o resto, cara, tudo tritão, tudo tritão, todos eles são tritões, então, ah, tirando a taça também, então seria um o que, três cartas que não são tritões, sabe, e das três cartas, somente uma eu tiraria, que seria lá o elfo, nada a ver, e aí, dos outras cartas, mano, tem uma ou outra aqui também que eu não sou muito fã, tipo, esse comandante, saca, outras coisinhas aqui que eu não sou muito fã, e aí você pode correr atrás, cara, correr atrás de um deck mais controle, correr atrás de um deck mais combo, correr atrás de um deck mais explosivo, cara, opções são diversas, opções são muito boas e muito variadas, pra esse deck, até agora, gente, estou adorando, tá, estou adorando os decks de Ixalan, acho que eles vêm pra fechar o ano com chave de ouro, e é isso, se vocês estiverem na dúvida, pô, Tiago, vale a pena ou não comprar? Olha, até agora, pelo menos pelos preços que eu estou vendo, que estão sendo praticados pela maioria das lojas na Liga Magic, tá, esses preços aí entre R$350, R$400, né, é, cara, eu acho que são preços honestíssimos, tá, R$350, R$450, acho que são preços honestos pra esses decks, tá, mais do que isso, já pensaria duas vezes se realmente vale a pena ou não, lembrando que, se você for comprar qualquer produto de Magic pela Liga Magic, utilize o código Planinauta, cada R$100 em compras, vocês ganham aí um cupom, tá, pra participar de sorteios mensais na Liga, e com o código Planinauta, vocês dobram esses cupons, e se vocês forem comprar as cartas avulsas, ah, Tiago, eu não vou comprar os decks, já tem um deck de Triton, a gente queria só 3 ou 4 ou 10 cartas desse deck novo, beleza, vão na epicgame.com.br, ou epicgamesantos.com.br, os links estão na descrição, utilizem o código Planinauta, pra ganhar 5% de desconto, nas compras de cartas avulsas de Magic, beleza, agora é a sua vez, deixa nos comentários o que você achou desse deck, quais coisas mais legais que você gostou, quais reprints mais legais que você gostou, quais cartas novas que você mais gostou, deixa nos comentários que eu quero saber, não esquece de deixar o likezinho aí, que ajuda muito o meu trabalho, e se inscreve no canal, porque ainda tem mais um vídeo, tem a última análise, o análise do deck do Dinossauros, vai sair amanhã, e logo depois aí, no começo da semana, vai sair o vídeo de guia completo pro pré-release de Ixalan, beleza, é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora, um grande beijo no coração, e até a próxima, valeu!